Para a sereia, Lucimara, para a sereia. Vamos lá, fofo, que é o seguinte, olha. Eu não sei se é o caso do Sombra, mas o cara que vem aí diz que mentem muito a respeito do que ele gosta de beber. Eu vou chamar, fofo, Samuel Oliveira. Samuel Oliveira. A Belene vai ler as músicas do Samuel de Oliveira. Vamos lá, que música quer ter? Cantelo de sonho, forrazão, se poder boi. Desejo proibido, dia de azar, toa, toa, bandoleira, cristã da onda. Você vai cantar, amigão? Vou cantar O Bêbado. O Bêbado. Não tem aqui, amigão? Não está no CD? O Bêbado, vai lá. É, leva a população. Alô, alô, não adianta ficar me desafiando, dizendo que eu ando bebendo. Eu nem bebo, eu nunca nem bebi. Tá bom? E até mais aí. Você falou que eu fui pro bar, mas é mentira. É mentira. Porque eu não fui pro bar, você falou que eu bebi, mas é mentira. É mentira. Porque eu desisti. Eu não fui pro bar, você falou que 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 eu 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 fui pro bar, você falou que